Olá, bom dia. De cara nova, mais segura e conversão digital. A nova identidade vem com QR Code e número único. O passaporte também ganhou melhorias e brasilidades. Cartórios também digitais. Chega de carimbos, papéis e longas filas. Serviços serão oferecidos online. E faltam 71 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 28 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As inscrições do Sisu para vagas no segundo semestre começam a partir de hoje. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Glauco. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso, né? As inscrições para o sistema de seleção unificada, o Sisu, devem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 1º de julho, pela internet no portal acessounico.mec.gov.br.sisu. Podem se inscrever sem cobrança de taxa todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, desde que não tenham tirado zero na redação. O Sisu oferece cerca de 65 mil vagas em 73 instituições de ensino superior. O candidato pode escolher até duas opções de curso. Os cinco cursos com as maiores ofertas de vagas são pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas e química. Quanto ao resultado, será divulgado em única chamada no dia 6 de julho. Já a matrícula para os aprovados será no período de 13 a 18 de julho. Os estudantes devem ficar atentos, né? Porque os horários e também os locais para a matrícula são definidos pelas próprias instituições de ensino. Existe também uma lista de espera e para participar, o candidato deve manifestar interesse aí na página do Sisu no período de 6 a 18 de julho, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas informações. E os brasileiros vão passar a contar com novos documentos de identificação. Nas versões física e digital, a nova carteira de identidade e o novo passaporte vão trazer mais praticidade e segurança. A partir do dia 4 de agosto, brasileiros que já possuem CPF e moram no Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão solicitar a nova carteira de identidade. O documento terá um número único, que será o CPF do cidadão. A nova identidade vem com um QR Code, que pode ser lido de forma rápida, inclusive offline. A medida facilita a identificação e aumenta a segurança. A emissão é gratuita e o documento poderá ser físico ou digital. Para solicitar o novo documento, basta ir ao órgão emissor do Estado e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. A versão digital poderá ser acessada no aplicativo gov.br. O prazo de validade será de 5 anos para quem tem até 11 anos de idade, de 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos e indeterminado a partir dos 60 anos. A identidade atual continua válida até 2032. Durante o evento, também foi apresentado o novo passaporte de viagem. O documento, que tem tecnologia antifraude, é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones que representam os biomas e a cultura de cada local. A nova carteira de identidade e o novo passaporte brasileiro mostram que o Brasil está na direção certa, no sentido do aprimoramento tecnológico, de seus documentos, da modernidade e da cidadania. Essa ideia digital, que nasceu no trabalho de muita gente, PF, parlamentar, isso vem desse tipo de trabalho, desblocalizar, desregulamentar e informatizar. Um programa que oferece soluções para melhorar a gestão de negócios no país é o Brasil Mais, que agora tem duas novas modalidades, uma voltada para a digitalização e outra para o desenvolvimento tecnológico das empresas. Duas novas modalidades de atendimento do programa foram lançadas nesta segunda-feira. Uma delas é a Brasil Mais Transformação Digital, que tem o objetivo de aumentar o nível de digitalização de micro, pequenas e médias empresas. As ferramentas utilizadas terão baixo custo e rápida implementação. A outra modalidade é a Smart Factory, para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria 4.0. Agora, o programa conta com três fases. A primeira, lançada em 2020, é a Brasil Mais Produtividade, que já beneficiou 90 mil empresas de todo o país. Treinamos e capacitamos as pessoas das empresas e elas é que implementam a metodologia. Temos, em média, um aumento de produtividade no Brasil Mais hoje de 43%. O Brasil Mais foi criado para ajudar as empresas brasileiras a aumentar a produtividade e a competitividade, inovar processos e reduzir desperdícios. O programa Brasil Mais funciona como um grande centro de serviço compartilhado para os pequenos empreendedores, como um braço de apoio de gestão e, agora, nessa nova fase, um braço de apoio de inclusão e de tecnologia e mais transformação digital. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu Caio Paes de Andrade como novo presidente da companhia. Ele vai ficar à frente da empresa até 13 de abril do ano que vem. A eleição ocorreu nesta segunda-feira. Além de presidente, Paes de Andrade também foi nomeado Conselheiro de Administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas. Com formação em Comunicação Social, além de pós-graduação e mestrado em Administração de Empresas pelas universidades norte-americanas Harvard e Duke, Caio Mário Paes de Andrade já atuou na iniciativa privada e entrou no governo federal em 2019. Na Administração Pública Federal, foi presidente do SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Paes de Andrade também coordenou a elaboração da reforma administrativa e da plataforma gov.br. O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o presidente Vladimir Putin. O líder russo garantiu o suprimento de fertilizantes para o Brasil. O telefonema foi combinado durante a cúpula virtual do BRICS que ocorreu na semana passada. Durante a conversa, os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin confirmaram a intenção de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Segundo a nota do governo russo, Putin sublinhou que a Rússia está comprometida em ir ao encontro de suas obrigações de assegurar suprimentos ininterruptos de fertilizantes para os agricultores brasileiros. Tive um telefonema com o presidente Putin, da Rússia, onde tratamos de segurança alimentar e também de segurança energética. Ainda de acordo com o Kremlin, alguns temas da agenda internacional também foram discutidos, incluindo a presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, começando em 1º de julho. E as exportações do agronegócio brasileiro somaram 15 bilhões de dólares em maio deste ano, um recorde para o mês. O aumento foi de 14,2% em relação a maio do ano passado, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os principais produtos exportados pelo setor são soja, carnes, produtos florestais, derivados da cana-de-açúcar e café. Nos primeiros cinco meses deste ano, as exportações do agronegócio passaram de 63 bilhões de dólares. Novas medidas no setor da aviação brasileira vão promover a melhoria dos serviços e a redução de tarifas para viajantes e empresas aéreas. A norma sancionada pelo governo federal também traz punição para o passageiro indisciplinado. Vários procedimentos burocráticos foram dispensados. A quantidade de taxas cobradas diminuiu e custos foram reduzidos. As taxas de fiscalização da aviação civil, por exemplo, de 342 itens cobrados, caíram para 25. A cobrança para habilitação em simulador de voo baixou de 13 mil reais para 150 reais. Alinha algumas regras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com as regras internacionais. A lei eliminou também diversas tarifas de registros públicos empresariais e deu poder à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de criar e extinguir tarifas aeroportuárias pagas pelas companhias e pelos passageiros. Outra novidade é que o passageiro que faz confusão antes e durante o voo poderá ficar suspenso de viajar de avião. Pela lei, a empresa aérea poderá deixar de vender por até humano bilhete a passageiro que tenha praticado ato de mau comportamento. E ainda, o nome desse passageiro poderá fazer parte de uma lista de clientes indesejados e não poderá comprar passagem nem mesmo em outras companhias aéreas. A ANAC precisa agora regulamentar o tratamento a ser dispensado a esse viajante. Essa funcionária pública concorda com a punição. Se a pessoa não consegue se comportar em sociedade, ela tem que evitar, ela tem que ficar um tempo mesmo afastada para ela aprender a conviver com as pessoas, para ela voltar a frequentar os voos. A medida simplificou toda a regulação do setor de aviação. Nós estamos estimando uma redução de 500 milhões de reais por ano, a redução de taxas e cobranças que eram feitas pela agência reguladora, pela ANAC, que eram obrigatórias, e elas vão deixar de ter a partir de agora. Uma nova tecnologia da Marinha vai aumentar a capacidade de operações complexas. É o veículo de superfície não tripulado, que desde o ano passado vem sendo testado no Centro de Análise de Sistemas Navais. A meta é aumentar a fiscalização da chamada Amazônia Azul na costa brasileira, além de atuar em ações de varreduras de minas sem expor a vida de operadores. A tecnologia já foi apresentada para outras organizações militares e também universidades, que demonstraram interesses operacionais, entre elas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade de São Paulo. A Marinha abriu a possibilidade de que o veículo não tripulado seja utilizado em pesquisas de pós-graduação. Os cartórios de todo o país vão ser digitalizados. É o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, que vai eliminar carimbos, papéis e longas filas. A nova lei, sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que até janeiro do ano que vem, os serviços cartoriais sejam oferecidos também pela internet. Certidão de nascimento, divórcio, registro de imóvel. Tudo isso pelo celular, sem fila e sem burocracia. Com a modernização dos serviços dos cartórios de registros públicos, cidadãos e empresas vão conseguir certidões eletrônicas e centralizadas, sem precisar ir pessoalmente a um dos 13 mil cartórios espalhados pelo país. O sistema eletrônico de registros públicos, o SERP, deve começar a funcionar em janeiro do ano que vem. Por meio dele, será possível, por exemplo, registrar e financiar um imóvel em até cinco dias úteis. Hoje, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil varia de 23 a 52 dias. O cidadão também vai poder fazer pagamentos com cartão ou pelo celular. É que muitos cartórios ainda trabalham apenas com dinheiro em espécie. Com o SERP, isso passa a ser, de forma, ao alcance, passa a ser nacional. Então, a pessoa que vai a um cartório do sul do Brasil vai encontrar o mesmo procedimento a um cartório no norte do Brasil. É o mesmo procedimento que ela vai encontrar no celular, na palma da sua mão. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma excelente terça-feira. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto